Criada das cinzas da Segunda Guerra Mundial, a Unesco tem por mandato erigir nas mentes dos homens as defesas da paz, através da difusão do conhecimento entre os povos. Se a comunicação é a essência da diplomacia, a Unesco representa seu epítome, pois suas negociações, declarações e debates constroem consensos para a articulação de diferenças e construção da paz. Nesse contexto, a comunidade dos países de língua portuguesa zela para que sua língua, a mais falada no Hemisfério Sul, esteja adequadamente representada no âmbito da Unesco. Falado em quatro continentes por quase 300 milhões de indivíduos e caracterizado pela diversidade e acolhimento, o português é um dos idiomas oficiais da Conferência Geral da Unesco e está presente em todos os setores da organização. A língua portuguesa é uma potência na produção de conhecimento e na formação de cidadãos. Sua convivência e intercâmbio com outras línguas maternas e indígenas dos países lusófonos trazem bons resultados no aprendizado de milhões de crianças mundo afora. Na outra ponta da educação, as 43 cátedras e redes Unitwin Unesco em países da CPLP firmam seu espaço no ensino superior internacionalmente e seu papel como uma língua de trabalho. A qualificação e o intercâmbio de professores difundem conhecimento e formam redes de colaboração. Nas Ciências, é uma língua que nasceu atlântica, chegando ao Índico e ao Pacífico há centenas de anos, desdobrando suas pesquisas pelo globo. Estima-se que o português seja o sexto idioma mais utilizado em publicações na área de ciências naturais e exatas e o quinto na área de ciências sociais, colaborando para a expansão de uma ciência plurilingüe, ampliando o acesso dos cidadãos à produção do conhecimento científico e aos seus resultados. A biodiversidade lusófona é gigantesca e há nesse espaço grande cooperação científica internacional em prol do desenvolvimento sustentável. As pesquisas em português trazem à ciência global novas tradições acadêmicas e problemáticas sobre desenvolvimento e biodiversidade. Reiterando a comunicação harmônica entre os povos, valor fundamental da Unesco, a lusofonia promove o diálogo, a tolerância e a diversidade. A imprensa, os arquivos e bibliotecas, instituições fundamentais em nossas sociedades, preservam a história, a cultura e fomentam debates. O programa Memória do Mundo, que tem 21 registros de países lusófonos, contribui para a melhor gestão, conservação e divulgação internacional de acervos, preservando elementos fundamentais da história e da identidade desses países. Nesse mundo globalizado, há uma nova geografia das línguas na internet, com robusta produção de conhecimento com toda a diversidade linguística do português. Além de promover o acesso aos produtores e consumidores de conteúdo digital em língua portuguesa, por meio do aprimoramento de ferramentas e algoritmos, valoriza-se cada vez mais o trabalho dos profissionais da comunicação e o combate à desinformação. A relevância da língua portuguesa na internet ocorre, portanto, de forma quantitativa e qualitativa. Na construção do ser humano, de comunidades e do mundo, a cultura é uma potente ferramenta de manutenção da paz, que pode vencer a incompreensão e o desconhecimento do outro, combatendo intolerância e preconceito. A lusofonia abriga extensa diversidade cultural e complexidade social. Por permear uma rede tão diversa e conferidas ainda por curar, a língua portuguesa tem sido um importante mecanismo de diálogo e entendimento, missões valiosas para a Unesco. Os países lusófonos muito contribuem para a gestão do patrimônio mundial, possuindo, juntos, 43 elementos nessa lista, diversos e potentes como nossa língua. No Rio de Janeiro, no Brasil, o Centro Lúcio Costa foi concebido pela Unesco para fomentar a articulação dos países da América Latina e da Cplp, em matéria de patrimônio. A salvaguarda e a promoção da cultura imaterial difundem nossa identidade pelo mundo. O semba, a capoeira, o fado, a morna e numerosos elementos culturais musicais, gastronômicos, de dança e visuais, carregam a história de muitos povos. Essas manifestações são passadas por meio da língua portuguesa, de geração em geração, pelas tradições orais, livros e meios tecnológicos. Os esforços brasileiros e de outros países para o Fundo Internacional para a Diversidade Cultural situam a lusofonia em posição privilegiada na Convenção da Diversidade Cultural, demonstrando a fertilidade da língua para produções culturais, borbulhando sua economia criativa em diferentes pontas do oceano. A Mundiacult, Conferência da Unesco para Políticas Culturais, foi um importante catalisador para veicular as aspirações das economias criativas lusófonas. A Rede de Cidades Criativas da Unesco fortalece os mecanismos locais de gestão cultural. O encontro da Rede na cidade de Santos, no Brasil, permitiu dar mais voz às cidades da lusofonia, através de suas 16 representantes nesse importante programa. Na educação, na comunicação, nas ciências e na cultura, a defesa da paz tem sido construída nas mentes das pessoas em língua portuguesa. É por isso que nós, os países, instituições e indivíduos da Cplp, reiteramos nosso compromisso de seguir trabalhando com a Unesco pela valorização da língua portuguesa. Difundir a nossa língua é difundir o ideário da Unesco. É difundir uma cultura de paz. Difundir a nossa língua.